Vem logo aqueles cachorros que fica Salve galera, Douglas Bullet com mais um vídeo de Last Day para o canal O vídeo de hoje é mostrando a nova pintura que eu consegui da minha moto Eu já consegui a moto já faz algum... não faz muito tempo né A cabeça aqui que eu consegui... dropou, me matando cego Coloquei aqui o troféu né Vou mostrar aqui a moto para vocês como é que ela está Aqui ela está com a pintura, a primeira pintura que eu consegui nela né E eu consegui aqui nesse primeiro evento que teve aí de temporada Eu consegui essa víbora amarela Não gostei muito dessa cor aqui, parece meio... muito chamativo né Não dá para ver as outras infelizmente Mas de todas as que eu possuo aqui né Aquela ali é a melhorzinha né Se vocês forem com essa também é legal Mas eu vou escolher essa víbora amarela aqui Eu já consegui juntar todas as tintas Foi bem difícil juntar essas tintas aqui Amarela principalmente As outras nem tanto, tem bastante Vou repintar Show galera Conseguimos aí a primeira moto assim digamos Modificada né Ó Vamos dar um rolezinho com ela Ó rapaz Da hora hein Gostei E aí galera O que vocês gostaram? O que vocês acharam dessa moto aqui? Olha Rapaz Ela hein Pesada hein Vamos no mapa aqui estrear ela Certo Eu vou escolher um mapa aqui Deixa eu ver Floresta mesmo Só para a gente... Não Pedreira aqui Canteira de calcário Só para a gente estrear Eu devia ter ido dirigindo né Mas tudo bem Não tem problema não A gente sobe na moto Eu estou tão acostumado a usar essa energia aqui Acabei esquecendo Show galera Chegamos aqui no canteiro de calcário Vamos dar um rolezinho com ela aqui Vamos ver se tem uma bombice E caramba Não 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 Vem logo Aqueles cachorros que fica Atropela todo mundo Vamos embora daqui Não 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 outro lado do outro lado do mapa beleza galera espero que vocês tenham gostado aí da moto tá eu gostei ficou comentem aí o que vocês acharam tá se gostou do vídeo não deixe de deixar o seu like se inscrever e compartilhe com seu amigo que gosta bastante de last day tá deixar andando aqui enquanto eu faço outras coisas no jogo até mais E aí